Música Ah, isso já está no sangue. Toda hora estou a dançar, estou a cantar. Já senti que ia ser jogador de futebol. Música Temos que ir imediatamente para Guimarães. Estava a fazer-se um negócio. Acho que o bebê vai assinar para um grande clube. Música Foi um choque. Eu ainda pensei que estava a brincar comigo. Música Se o Manchester não o tivesse contratado, havia outros clubes que o queriam contratar. Música Música Olha, amanhã eu vou para Manchester. Eu disse, estás maluca ou o quê? O que é que vais fazer aí? Manda subir, nós somos caros. Manda descer, nós somos caros. Aqui a cena é sucureza. A minha dica, estamos cunhas. Foi uma alegria, foi um susto ao mesmo tempo. Música Aí, ô mano, já sabes quando é que eu vou receber? Vou receber isto. Hum, isso tudo. Primeira coisa que ele disse, a avó agora, não quero a avó trabalhar porque a avó já fez muito para nós. Agora chegou a minha vez também de fazer para a avó. Música 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 Música